Um júri popular que durou cerca de 10 horas no Fórum de Justiça de Nova Esperança. No Banco dos Réus, Eduardo Soares, acusado de tirar a facadas a vida do próprio filho na época com 29 anos. Eduardo tinha 54. O crime foi no dia 8 de outubro de 2022, durante uma discussão entre pai e filho na casa da família em Nova Esperança. Segundo os familiares, o motivo da briga foi porque o pai não aceitava o filho frequentando a igreja. Durante a discussão, enquanto a vítima passava por ele, ela foi esfaqueada por pelo menos 12 vezes. A maioria dos golpes pelas costas. Depois de ouvir o Ministério Público, lado da defesa, e os advogados de acusação, o júri popular decidiu pela condenação do réu.